Agora eu e Lore assim ó Leva ela pro meu quarto, por favor Leva ela pro meu quarto, por favor Se eu boto no seu quarto, te boto no quarto Te falo em seu ouvido Toca na minha pepeca Toca, toca na minha pepeca Toca na minha pepeca Acesse já no Youtube Matheus Filmes Toca na minha pepeca Toca, toca na minha pepeca Toca na minha pepeca Toca, toca na minha pepeca Toca na minha pepeca Toca na minha pepeca Leve ela pro meu quarto, por favor Leve ela pro meu quarto Seu brato no seu quarto Te boto no quarto Falei no seu ouvido Que hora é essa? Toca na minha pepeca Toca na minha pepeca Toca na minha pepeca Toca na minha pepeca Soca na minha pepeca Soca na sua pepeca Soca na sua pepeca Soca na minha 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 pepeca É a revoadinha do polêmico velho Esqueça tudo É o pole Me chama de pole Ai pole Ai pole Ai pole Polêmico Leva ela Leva ela Leva ela Leva ela pro meu quarto Por favor Leva ela pro meu quarto Por favor Seu brato no seu quarto Te boto no quarto Falei no seu ouvido Que hora é essa? Vai longe Toca na minha pepeca Toca na minha pepeca Toca na minha pepeca Soca 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 na minha pepeca Toca na minha pepeca Soca 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 na minha pepeca